Oi meus amores, e aí tudo bem com vocês? Primeiro lugar gente, tá? Beijão pra todas vocês, tá? Vou mandar um beijo aqui especial, deixa eu ver aqui, minha anotação aqui é Tayana, tá? Tayana que fez ontem um comentário aí no meu último vídeo, né? Ela colocou pra me mandar beijos pra ela, então beijo Tayana, ela disse que é de Manaus, né gente? Que ela mora em Manaus, o nome dela é Tayana, tá? Beijão Tayana pra você, tá? Felicidades meu amor, tudo de bom pra você, tá? Bom gente, primeiramente agradecer a Deus, né? Porque sem ele com certeza eu não estaria aqui com vocês, Sem ele com certeza eu não estaria fazendo vídeos pra vocês, porque é ele que me dá força todos os dias pra mim continuar É ele que me dá foco, entendeu? Disposição pra mim continuar Porque gente, não é fácil viver lutando contra a balança Principalmente pras pessoas que tem facilidade pra engordar Eu tenho muita facilidade pra engordar, entendeu? Eu venho de uma família que quase todo mundo tem facilidade pra engordar, entendeu? Então gente, não é fácil pra mim, não é fácil E a maior força de vontade que eu sinto, gente, é de ter vocês do meu lado De ter que dar satisfação pra vocês, de ter que mostrar pra vocês que a gente consegue sim Emagrecer sem ter aquela quantia de dinheiro, sem ter, consegue sim ter uma estética no nosso corpo Sem ter dinheiro, entendeu? Porque a maioria das mulheres que vive postando vídeo, elas vivem clínica Elas vivem tomando remédio, elas vivem operando, elas fazem cirurgias e tudo Bota silicone, bota bumbum, faz livro, faz tudo Então o que eu tento passar aqui pra vocês, gente, no nosso canal É que a gente consegue sim obter um corpo legal Fazer exercício em casa, ter uma boa alimentação Sem ter aquela quantia exagerada de dinheiro, né? Se você tiver dinheiro, isso é maravilhoso Você faz numa facilidade muito grande Até mesmo você tendo dinheiro Você quando chega naquele período de engordagem, de inchaço Não tem dinheiro no mundo que faça você perder, entendeu? Porque o corpo da mulher é muito complicado Muito complicado mesmo Tem época que a gente tá magra Tem época que a gente tá gorda Então tem época que a gente tá inchada Tem época que a gente tá com muita retenção de líquido O nosso corpo, gente, é bem confuso Bem confuso Eu vejo várias pessoas aí postando comentários assim Meios idiotas, né? Comentários bobos Sem saber, gente, que não é fácil Não é fácil a gente tá mantendo o nosso corpo Não é fácil todos os dias a gente tá querendo obter um corpo legal Que a gente possa tá vestindo uma roupa legal Não é fácil, gente Não é fácil Porque a maioria das pessoas começa, desiste A maioria das pessoas começa, não consegue continuar Faz assim um período de meses, aí para, não continua mais Engorda tudo de novo Principalmente pra gente que tem facilidade pra engordar Não é fácil, não é fácil mesmo E hoje um dos comentários que eu mais escuto aí É... deixa eu ver aqui Que o maior problema, gente Pra você É... ter A maior dificuldade, a maior coisa que você tem É sentir vontade de comer à noite Muita gente manda isso pra mim Que sente muita vontade de tá comendo à noite E eu sei que é complicado, gente Complicado Esse horário da parte da noite É uma parte que a gente Às vezes se a gente trabalhar fora A gente chega em casa, come besteira Come a primeira coisa que tiver na frente Porque a gente tá cansado A gente tá com fome Então a gente come a primeira coisa que tiver E a maioria das primeiras coisas que tiver é o quê? Comidas fáceis A gente não tem coragem de tá fazendo uma comidinha saudável pra gente Não é verdade? Então quando você não trabalha fora Se você vive em casa, você tá cansado também do dia a dia Porque não é porque eu trabalho fora Que eu não trabalho dentro de casa Dentro de casa é um trabalho imenso, gente É cuidar de casa Cuidar de filho, de marido Das coisas Varrer, passar, lavar Tudo dentro de casa É um trabalho imenso também Entendeu? Fora as preocupações, né? Que a gente tem aí no dia a dia Então de noite a gente tá muito cansada Muito cansada A gente tá querendo viver livre ali do fogão Então a gente faz a primeira besteira que tiver na frente A gente vê A gente come, entendeu? Por isso que eu sempre indico pras pessoas Gente Sempre indico pras pessoas Não deixe faltar ovo na sua casa Ovo é uma coisa super barata Uma coisa que você consegue Gente, não é uma coisa impossível Não é uma coisa de gente bilionário Mas gente bilionário adora, né? Gosta de comer ovo É uma comida barata E é uma comida que cabe no bolso de todo ser humano E que todo ser humano come, né? Então não deixe faltar ovo na sua casa Não deixe faltar fruta na sua casa, gente Maçã, pera, kiwi, banana Pra você de noite você tá com vontade de comer Coma uma banana com aveia Duas bananinhas com aveia Ou então tome uma vitaminada de bamão Com aveia, entendeu? Ou então coma um mingau de aveia Ou então coma dois ovos cozidos com alface Ou então coma dois ovos fritos, gente Num azeite ou no óleo de coco Com orégano, entendeu? Um cafezinho preto Gente, são comidas leves Comidas que realmente enchem você E que você fica satisfeito E não vai dormir com aquela culpa, né? Aquela culpa de ter comido algo E ter ficado gorda, né, gente? Pela parte da manhã Porque o nosso corpo durante a noite Ele descansa Então de manhã ele amanhece bem esquiozinho, né, gente? Aí durante o dia Com as toxinas, com tudo Ele vai de novo Enchando e tudo De noite, quando termina a noite Ele tá super exaustivo E tá cheio, tá inchado Tá tudo, né? Então é assim, minha amiga Então se você tem dificuldade Pra tá comendo à noite Você adora comer à noite É daquelas pessoas que atacam a geladeira Gente, é muito difícil a pessoa viver assim Muito difícil mesmo Eu era uma pessoa, gente Quando eu tava acima do peso Que a melhor coisa que eu A coisa que eu mais atacava durante a noite Era sopa gelada Adorava comer sopa gelada, gente Botava sopa na geladeira E comia sopa gelada Sopa gelada Gostava muito de comer pastel Muito de comer pizza Comida japonesa Quase da noite A gente pedia Esse tipo de comida Entendeu? Então pra mim, gente Não era fácil De jeito nenhum Não era fácil Entendeu? Hoje durante a noite Eu sempre tenho maçã Na minha casa Que eu gosto de comer uma maçã Se eu sentir vontade De comer alguma coisa Eu tomar um mingau de aveia E tudo mais É difícil Porque o meu jejum Eu sempre fecho Seis horas da noite Ou sete horas da noite Fecho, pronto Dependendo do horário Do jejum que eu estou fazendo Então pra você Que tem dificuldade Pra emagrecer Por causa da noite Que você sente muita fome Então eu super indico Comidas leves Salada Ovos Mingau de aveia Vitamina de banana Vitamina de mamão Entendeu? Omelete Com cafezinho preto Gente, tem várias coisas Que você pode estar comendo Coisas leves Durante a noite Que você não vai sentir culpa Num outro dia Entendeu? Então meus amores Isso aí é mais um vídeo Espero que eu tenha ajudado vocês Porque essa batalha da gente Contra a obesidade É infinita Não é fácil, gente Não é fácil Mas também não é impossível A gente luta todos os dias Eu vi um comentário aí De uma pessoa falando Poxa, se tu tá querendo Manter o peso Com essa comida Que eu botei um vídeo aí Da minha comida Que eu como Imagina a gente Que tá querendo perder Vou viver só de brisa Eu vi os comentários aí A pessoa falando isso Gente, vou falar um negócio Pra vocês Se eu não tiver Todos os dias Um objetivo Gente, eu volto Meu peso antigamente Eu volto a ter Cento e pouco peso Cento quilos De novo Sabe por quê? Porque eu tenho A facilidade Pra engordar Eu sempre deixei bem claro Aqui pra todo mundo Eu venho de uma família De obesos De pessoas que tem Muita facilidade Pra engordar Então, gente Com certeza Eu vou engordar rápido Se eu não cuidar Entendeu? Se eu não cuidar Se eu não tiver Um foco, gente Se eu não ficar Todos os dias No meu objetivo E tudo Eu posso estar, gente Fazendo a dieta Que for A dieta que for Até com o ar Eu vou engordar Até com a brisa Eu vou engordar Porque meu organismo Está se acostumando Com aquilo Então, ele vai Engordar sim Então, eu tenho Que manter, gente Eu tenho que focar Eu tenho que estar Todos os dias De olho aberto Porque se eu descansar Bye, bye, gente Bye, bye Então, beijão pra vocês Se inscreve no canal, tá? Não deixe de se inscrever Compartilhar com as suas amigas Que precisa de ajuda Me perdoe Se eu não estou postando Vídeo todos os dias É que nem eu falei Pra vocês A construção da minha casa Aqui Na parte da frente Na parte de trás Tá uma bagunça Aqui Agora que eu tô Me ajeitando Ajeitando a casa Direitinho, né? Mas eu Quando eu terminar Eu vou estar postando Vídeo todos os dias Pra vocês, tá bom, meus amores? Mas é porque agora Não tá dando mesmo E quando der um tempinho Eu pego, venho fazer Aí muita gente perguntou também Por que tu não faz Durante a noite Não sei o que Que não tem zoado Gente, durante a noite Eu tô super cansada Aí eu não vou Fazer vídeo Então é por isso Que eu não faço Beijo pra vocês Qualquer coisa Vai lá no meu Instagram Arroba Ivanil de Lima Loura Eu posto todas as fotos Todos os dias Minha alimentação O horário do meu jejum Tudo lá Me acompanhe lá Que todos os dias Tem alguma coisa lá No meu Instagram Arroba Ivanil de Lima Loura Beijo pra vocês, meus amores Fiquem com Deus